Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar como eu cuido das minhas unhas, pediram aqui nos comentários, acho válido aí nesses 30 dias de vídeo, falar sobre várias coisas pra vocês, então continue aí. Eu cuido das minhas unhas com certa regularidade, então eu vou normalmente na manicure e quando não dá tempo eu faço as minhas unhas em casa. Isso evita que ela fique sem esmalte por tanto tempo e fique molinha assim, acabe quebrando. Então a primeira dica é visite a manicure ou você mesma faça, ou uma amiga faça pra você regularmente, pelo menos a cada 15 dias aí tá bom. O que eu também faço e é muito importante, eu já li sobre isso, é deixar a unha respirar, porque o esmalte em si ele não é tão nutritivo para as unhas, Então quando você tirar fica pelo menos um dia sem esse esmalte, tá? Passa um fortalecedor, alguma coisa, se você não quiser ficar sem o esmalte em si, passa um transparente assim só pra fortalecer as suas unhas. O fortalecedor em si eu não uso sempre, tá? O que eu faço mesmo é deixar a unha respirar e daí depois eu passo o esmalte de novo. E claro, uma coisa que a gente não pode ficar fazendo é roer as unhas. Eu sei que é difícil pra muitas pessoas ter esse hábito. Eu não tenho o hábito de roer em si, mas às vezes eu fico com a unha na boca, assim, tá? E eu percebo que ela vai ficando molinha. Então eu tô tentando deixar de fazer isso. E eu percebo que quando eu não faço, a unha dura muito mais, né? E fica sem quebrar e tal. Ela tá já faz uns 20 dias aí sem quebrar nenhuma. Estão bem grandinhos. O que eu também tento manter é minha unha sempre lixadinha. Então se eu percebo que ela tá com uma lasquinha ou tá meio quebradiça, assim, alguma coisinha, eu já passo a lixa, eu mantenho ela bem lixadinha pra que não corra o risco de quebrar. Porque se a minha unha quebra... Sim, vocês não tem noção. Ela quebra na carne, assim, é terrível. Ela quebra bem em cima, então fica... Terrível. Dói e além de tudo fica estranho, fica feio. E as outras estão compridas. Ah, é um parto. Outra coisa bem importante, gente, é na hora de você fazer as tarefas de casa, tipo, lavar louça, mexer com produtos de limpeza, eles fragilizam muito as unhas. Então procure usar luvas. Isso é uma coisa que eu não faço sempre, mas eu quero pegar esse hábito. Porque é muito importante. Pra quem quer manter as unhas grandes e fortes, nem sempre tão grandes, mas fortes, né? É importante usar a luva aí. Se vocês ouvirem alguns gritinhos, as crianças estão brincando aqui embaixo. Então eles estão eufóricos brincando, me desculpem, tá? As crianças aqui do condomínio. Só pra explicar certinho, porque eu não tenho criança aqui em casa. Algumas coisas que eu não faço muito, mas que eu li na internet, que diz que é muito bom. A primeira coisa é você aumentar a circulação sanguínea aqui nas mãos. Então trabalhar com digitação, fazer alguma coisa assim que tenha a ver com as mãos e manter as mãos quentes, diz que é bom. Sobre a refeição, eu já sabia. E é claro, na internet acaba confirmando essas informações pra gente, que é comer saudável. E isso implica no resultado das nossas unhas, elas ficarem mais fortes. Então comer proteína é muito importante. Quando eu não posso ir na manicure, eu mesma faço as minhas unhas, o que aconteceu essa semana. Tá muito corrido aqui com esse negócio de gravar sempre e tá colocando vídeo pra vocês todos os dias. Então eu mesma fiz a minha unha e gravei pra vocês um pedacinho. Eu normalmente tiro, né? Nessa gravação que eu fiz aí pra vocês, eu tirei o esmalte que eu já tava. Mas eu não tiro e já coloco o outro, tá? Eu geralmente dou esse espaço de dois dias, pelo menos, sem esmalte. Aí eu tiro tudo. Depois eu esmalto a minha unha. E quando eu tiro com a acetona, eu geralmente lavo as minhas mãos. Eu não sei se vocês têm essa mania, mas parece que a acetona resseca muito. Então eu tiro a acetona assim depois, sabe? Passo uma água com sabonete pra mão ficar bem limpinha e livre da acetona. Aí eu esmalto ela. Eu prefiro também borrar um pouquinho os lados quando eu tô passando o esmalte do que só colocar bem pertinho da cutícula, assim. Eu acho que dá mais trabalho. Depois eu venho com o palitinho ali e vou tirando. Uma coisa que é legal é você bem tentar ser precisa. Você tá tirando o esmalte que facilita muito, assim, ela ficar mais certinha e com aspecto um pouco mais de salão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas ou alguma coisa diferente, me deixem aqui nos comentários pra eu ficar sabendo e gravar pra vocês, tá bom? Um grande beijo e me sigam lá nas redes sociais, tá? Tchau!